No estádio Moraizão, Menino Olímpica e Fortaleza disputaram a final da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino. O Fortaleza foi derrotado pelo Menino Olímpica por 3x1 na tarde deste domingo em Maranguape. Cortou parcialmente, Jayana arrumou para bater para o gol, Brena cai para fazer a defesa. Olha o lançamento para a Rayana, marcação da Luna, Priscila, Rayana bateu para o gol, mandou para fora. A Rayana prefere arriscar, sai jogando, olha a falta perigosa. Angra para a bola, perna direita, gol do Menino Olímpica. Angra, camisa número 10, cobrou, clareou, trouxe para a perna esquerda, voltou para a direita, rolou para a Cacau do outro lado. Cacau dominou, arriscou para o gol, a Brena falhou, gol do Fortaleza. Rochelle, jogou para a área, um toque de cabeça, o chute, gol. Bora a Rayana, ainda ela para cima, na marcação da Luana Priscila, já passou, invadiu a área. Rayana cruzou, o desvio da Rosa Dayana. Gol do Menino Olímpica. Com o resultado, o Menino Olímpica sagrou-se campeã da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino.